Um grupo de torcedores colorados teve uma experiência diferente na manhã deste sábado. Por intermédio de uma promoção do canal Premier Futebol Clube, em parceria com o Internacional, 10 torcedores foram sorteados para visitar o Centro de Treinamento Celeiro de Asis, em Alvorada. O local abriga as categorias de base do clube. Lá, os torcedores receberam camisetas oficiais autografadas pelos principais jogadores do time. Em seguida, o grupo visitou os dormitórios, áreas administrativas, campos de treinamentos, vestiários e as estruturas de medicina e fisioterapia do CT. No fim das contas, os colorados saíram satisfeitos com o que viram. É muito boa, a estrutura é excelente, que aqui tem tudo, tudo e tem mais a segurança também para os atletas novos que estão chegando, não tem aquela liberdade que não tem em Porto Alegre. E essa camisa que vocês ganharam aí, tem como mostrar aqui para a gente rapidinho? Essa camisa aqui é o melhor presente do ano. Autografada para todos os jogadores. É, está autografado aqui por vários jogadores, mas é uma camisa assim, excelente. Isso aqui é top de linha, né? Bem legal a visita, bem legal conhecer aqui. É difícil a gente ter acesso, né, às categorias de base do clube, para saber como é que funciona bem essa estrutura, a gente só acompanha pela televisão. E fiquei bem satisfeito de ver aqui como é que é toda essa estrutura, a gente não imaginava que fosse tão boa assim, né? Foi uma excelente experiência, né, a gente está mostrando todo o nosso complexo, a nossa estrutura que a gente tem agora para as categorias de base. Acredito que eles saíram bem satisfeitos, né, porque... E a expectativa foi além do que eles tinham imaginado, porque o Inter deu um grande ganho aí nessa questão de estrutura com a categoria de base vindo para o CT de Alvorada. E isso agregou muito para o nosso trabalho. Foi uma experiência diferente ser guia, uma espécie de guia aqui por um dia? É, foi uma experiência um pouquinho diferente, né, do nosso trabalho que a gente faz diariamente. Mas faz parte também a gente estar com esse contato com o torcedor, mostrando, porque o Internacional é o clube do povo, né, é o clube que tem o maior número de sócios e a gente tem que estar também fazendo esse trabalho. Aplausos